Olá, pessoal! Meu nome é Marcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse versículo bíblico que está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, essa videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O objetivo principal é fazermos as correções de atividades aplicadas em aulas anteriores. Eu peço que vocês estejam aí com o livro didático de língua portuguesa e o caderno. Façam as comparações necessárias das respostas de vocês com as respostas que estão aqui nessa videoaula. Observando que há alguma questão errada, dá pausa na videoaula e faça a correção direitinho. Lembrando que quando voltarem as aulas presenciais eu estarei dando vista nos cadernos e observando quem fez e quem não fez as correções. Tá bom? Então, na página 139, gente, nós temos aí só a número 1 e a resposta é pessoal, tá? A resposta é pessoal. Já na página 140, nós iniciamos aí com a número 2, que diz o seguinte. Seis ilustrações de polias, círculos dendados, foram subpostas, foram subpostas à cabeça da mulher e associadas umas às outras, como se o movimento de uma provocasse o movimento das outras. Como essa imagem se relaciona com a ideia de consumismo do texto? Explique. Os círculos dendados imitam polias que são peças de engrenagem, com os recursos que desencandeiam a pulsão para o consumismo, as armadilhas preparadas para o consumidor. Número 3. Dentro de cada círculo, há uma foto associada a um texto verbal à direita da imagem. Explique a relação de cada foto com o texto correspondente. As fotos ilustram o texto. No caso das três primeiras, de cima para baixo, as imagens mostram produtos que dizem respeito ao respectivo estímulo sensorial, olfativo, perfumes, auditivos, CDs, visual, monumentos arquitetônicos. As outras três dizem respeito a comportamentos. Mulher escolhendo produto racional, arquitetura de um centro de compras, impulsivo, e pessoas com várias sacolas, compulsivo. Tem o número 4. Nos ciclos ligados aos textos verbais, é possível afirmar que há basicamente dois grupos de associação. Primeiro, estímulos sensoriais. Segundo, comportamentos de compra. Responda no caderno. A qual desses grupos pertence cada uma das palavras em destaque? Eu tenho as palavras aí, letra A, olfativo, B, racional, C, compulsivo, D, auditivo, E, impulsivo e F, visual. Resposta. Estímulos sensoriais aí são as letras A, D e F. E os comportamentos de compras é B, C e E. Agora nós vamos aí para a página 141. Eu tenho aí número 1. O número ao final de cada barra indica a porcentagem de pessoas entrevistadas que adotam cada um dos comportamentos descritos. Sabendo disso, indique o comportamento mais adotado e o menos adotado pelas pessoas nas ações citadas no agrupamento. A, consciência em casa e B, compras planejada. Eu tenho aí letra A, resposta. Mais adotado, evita deixar a lâmpada acesa. Menos adotado, quando possível, usa verso de folhas de papel. B, resposta da B. Mais adotado, planeja compras de alimentos. Menos adotado, planeja compras de roupas. Número 2, observe todos os itens do gráfico. É possível afirmar que as pessoas entrevistadas adotam, em geral, mais medidas de impacto pessoal ou de compacto coletivo. Eu tenho aí como resposta, o gráfico indica que as pessoas adotam mais medidas de impacto pessoal, tá? A número 3, a resposta pessoal. Então, nós vamos agora para a página 142. Na página 142, eu tenho aí, número 1. Qual inciso protege o consumidor das propagandas enganosas? Inciso 4, é a resposta. 2. A linguagem usada nesse texto é mais informal, espontânea ou mais formal, monitorada? A linguagem é mais formal, monitorada, tá? 3. Reflita e converse com os colegas, porque essa linguagem é empregada em textos como esse. Lembra que eu pedi para fazer a adaptação aí, quando a questão solicitar, é a questão de duplas, né? Fazer em duplas ou grupos, né? Aí, mas o livro dá uma sugestão. A linguagem é mais formal, porque se trata de um documento oficial que descreve leis, né? Que descreve leis e requer o emprego de uma linguagem técnica. Número 4, a resposta pessoal. Então, nós vamos agora para a página 144. Eu tenho aí, complete o esquema a seguir com as palavras que caracterizam ou determinam o substantivo companheiros, núcleo do sujeito nessa frase. Então, eu tenho aí, companheiros, né? Tenho os artigos, meus pronome, dois numeral e de viagem adjunto adnominal. Agora, nós vamos para a página 145. Eu tenho aí, número 1. Identifique o sujeito de cada uma das orações a seguir. Copie ou no caderno. E indique o núcleo e os adjuntos adnominais que determinam o núcleo. Eu tenho aí, letra A, sujeito, uso consciente da água, núcleo do sujeito, uso, adjuntos, o consciente e da água. Letra B, resposta, sujeito, a renda média real do trabalhador, núcleo do sujeito, renda, adjuntos, a média real e do trabalhador, tá? Número 2. Escreva no caderno as frases a seguir, ampliando-as com detalhes sobre os núcleos destacados. Para isso, acrescente adjuntos adnominais a esses substantivos. Então, aí vocês deveriam acrescentar, né? Ampliar detalhe a respeito dos núcleos. E, para isso, vocês deveriam acrescentar adjuntos adnominais. Então, o adjuntos adnominal que você acrescentou aí e a frase ficou com sentido, você pode deixar, tá? Mas o livro dá sugestões aqui de respostas, tá? Então, em letra A, ciclistas ganharam troféu. Resposta, ciclistas franceses ganharam troféu internacional. B, armas foram recolhidas. Armas de diferentes calibres foram recolhidas, né? C, terremoto mata mais de centenas na Turquia. Terremoto de alta intensidade, né? Aí mata mais de cem na Turquia. D, existem rios e florestas sendo dizimadas por pessoas. Existem grandes rios e imensas florestas. E o restante da frase é I. Letra I. Nações se comprometem com a despoluição. Nações de todo mundo se comprometem com a despoluição ambiental, né? Se comprometem. Letra E. F, jovens concorreram entre si no mercado de trabalho. Jovens criativos concorreram entre si no acirrado mercado de trabalho. F, G. Durante o inverno, aves buscam calor. Durante o inverno rigoroso das áreas temperadas, aves migratórias buscam calor dos trópicos. G, aquecimento causa enchentes. Aquecimento global causa grandes enchentes. E livros são vendidos em bazares. Livros antigos ou de moda ou de culinária são vendidos em bazares beneficentes. E J, banda faz turnê. Banda famosa faz turnê internacional. J, essa é a J, né? Agora, K, homem e mulher casam-se em praia. Homem e mulher apaixonados casam-se em praias paradisíacas. L, iguanas são animais. A resposta já está aí. Iguanas domésticas são animais muito dóceis. Número 3. Leia o texto a seguir que apresenta uma paisagem famosa do Maranhão. Tenho certeza que vocês fizeram uma leitura desse texto Lençóis Maranhenses. Vamos para a letra A. Para apresentar a paisagem brasileira nesse texto, o autor empregou predominantemente uma sequência descritiva. Justifique essa afirmação. Predomina no texto a intenção de caracterizar o lugar apresentando dados, localização e peculiaridades. Letra B. Para descrever melhor a região que destaca, o autor emprega adjuntos adnominais com função de determinantes de alguns substantivos. Em seu caderno, copie os substantivos indicados a seguir e, em outra cor, escreva os adjuntos adnominais ligados a cada um deles. Ecossistema. Eu tenho aí ecossistema, ventos, chuva, faixa e lagoas. Para ecossistemas eu tenho um, costeiro e único. Para ventos eu tenho fortes, para chuva eu tenho regulares, para faixa eu tenho uma e de dunas. E para lagoas eu tenho pequenas de água doce. Letra C. Que tipo de adjunto adnominal predominou como determinante para fazer a caracterização nessa sequência descritiva? Predominaram os adjetivos e locuções adjetivas. Bom pessoal, e é isso. Essa foi a nossa correção de hoje, dessa videoaula. Qualquer coisa eu estarei no grupo do WhatsApp ou então na plataforma. Obrigada. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês grandemente.